11 horas e 34 minutos eu já sei tá fazendo almoço, né? Tá fazendo aquele feijão gostoso pra criançada, né? Amaral tá chegando, minha gente. Eu preparei ali o banquinho dele todo arrumadinho com a água geladinha dele. Já deve tá quente, vai tomar quente mesmo. Mas ele daqui a pouco tá aqui com a gente, viu? Enquanto você prepara o almoço, fica pensando que esporte eu posso praticar. Eu já devia ser esportista há muito tempo, atleta, mas não, tô só comendo. Pois é, o pessoal que não dorme no ponto e tá praticando wakeboard, olha só o que a gente tem pra você. Eu vou conversar com o Felipe Miyamoto agora, que é um atleta brasileiro, pan-americano, um cara ganhador, campeão brasileiro e campeão pan-americano de wakeboard e vai vir mostrar um pouquinho do que ele sabe pro nosso, pro pessoal que gosta de praticar wakeboard aqui em Manaus. É isso mesmo, Felipe? Bom dia. Bom dia a todos. Isso aí, o pessoal que gosta de curtir um esporte diferente é poder conferir nesse final de semana. Vai ter um campeonato, né, de wakeboard? Você vai participar do campeonato? Isso, eu vim participar do campeonato e vim dar um curso depois do campeonato e esse campeonato é a primeira etapa do circuito amazonense. Eu vim participar aqui e fazer uma... E como é que vai ser a oficina? Depois do campeonato ele vai vir pro campeonato aqui. Eu vou ter que torcer pros amazonenses, tu sabe, né, Felipe? Não, mas é todo mundo amigo. Né, todo mundo é amigo. Ninguém... Esporte ninguém briga, ninguém se bate. Só se bate com o curso de miss. Aí que a gente se dá mesmo pra porra de uma na outra, né? Mas no esporte não tem essa história, não. E aí o Felipe vai vir, vai competir e depois da competição você vai fazer uma oficina. É, é um curso, é pra pessoas que já praticam esporte, que é um curso mais técnico. Tem um curso de um dia, de três dias, de cinco dias, que é um intensivo mesmo pro pessoal que quer evoluir um pouco mais, focado mais em competição, em treinamento. Aí eu faço toda essa preparação pra evolução da pessoa e evolução do esporte. Aquele que pratica o esporte, mas que nunca competiu, tem técnica, tem um jeitinho especial de fazer, de treinar. Você vai dizer tudo isso na oficina? Isso. Porque aqui em Manaus a gente já vê as pessoas praticando wakeboard, né? Vê um cenário legal, ainda mais com tanta água que a gente tem aqui. O pessoal aproveita esse riozão aí e já pratica wakeboard. Você vai dar essa dica pro pessoal que é praticante, que nunca competiu? Essa parte do pessoal que nunca competiu, o curso ele é um pouco mais técnico. Então, o ideal seria o pessoal que nunca andou procurar uma escola, que tem escola aqui, e fazer esse primeiro contato. Assim que ele tem esse primeiro contato, ele pode começar a fazer uma clínica que é um negócio bem específico, mais focado pra treinamento. A escola é legal pra aquele pessoal do hobby, que quer começar a andar, quer relaxar a cabeça, dar um pulo no rio. Pois é, mas o pessoal que já sabe, que já foi pra escola, pode ir lá na tua oficina. Pode ir lá, que vai ser muito bom. Quais são os dias que vai ser realizada a oficina? Começa na segunda-feira e vai até o domingo. Até o domingo, uma semana inteira. Até dia 7. Logo depois do campeonato. Você que quer saber direitinho aí, que já é praticante do wakeboard, é bom que se diga, pode ligar pro 981 45, é isso? 981 45 4040. Ainda bem que tá aqui, porque a pessoa não enxerga. A pessoa não enxerga, diretor. Toda tchata. 981 45 4040 é o telefone pra contato pra quem quiser fazer essa oficina com o Felipe Miyamoto, é isso? Isso mesmo. Pode entrar em contato lá, já o pessoal vai dar toda a indicação de como é que pode ser iniciado o esporte e como é que pode fazer a clínica. Você é de onde, pai, tu na tua cidade? Eu sou de Brasília. Ele é de Brasília. E olha só, você até chegou quando aqui? Cheguei ontem. Foi a primeira vez que você veio aqui? Não, já sou um pouquinho da terra aqui. Já vim aqui. Ah, já começou aqui? Já é a sexta vez que eu venho pra cá competir. Tem muitos amigos aqui. Mas o cauxi não te incomoda não? Não, não. Sabe o que é o cauxi? Não. Na nossa água tem aquele negocinho que coxa aqui. Ah, eu vi o meu dizer. Não, não, não. Não nos atrapalha não na competição, né? Não, aqui a água é super boa, super boa. É geladinha, às vezes quente, às vezes geladinha, às vezes tem cauxi. Já entrei lugares piores. Já? Já. É, ainda bem que aqui não é um dos lugares piores, não. E como é que você vê o panorama do esporte aqui na cidade? É muito. A primeira vez que eu vi eu fiquei impressionado pelo fato de ter muitos barcos, a variedade de barcos é muito boa e o número de praticantes. Eu até cheguei, depois que eu voltei pra Brasília e voltei a competir lá pra fora, eu cheguei a dizer que, se não é o primeiro, é o segundo polo do Brasil. O primeiro polo com certeza é São Paulo, pela proporção de pessoas, mas é que é muito grande. Eu acho que é o segundo polo com o mais número de praticantes e atletas do Brasil. E fora que um calor desse, fazer o wakeboard aí, dá uma derrapada, cai. Cai de novo. Aí o cara não fica na prancha, fica só mergulhando, né, Felipe? Aqui é tudo a favor pra prática. O lago é muito liso, a água é limpa e a qualidade dos barcos aqui é excelente. O banzeiro não atrapalha, não? O que é o banzeiro? O banzeiro é quando a água tá muito assim, mexendo, muito assim, tá batendo, aí fica batendo na prancha, né? Isso é ruim. É porque a gente utiliza a marola do barco pra pular, então se a gente, se tá marolado, se tá mexido, a rampa fica... O diretor tá dizendo aqui, essa tua marola, que tu conhece por marola, é o nosso banzeiro. Ah, entendi. Né, esse é o nosso banzeiro, que daí dá uma atrapalhadinha, mas... O banzeiro atrapalha, o banzeiro atrapalha. Atrapalha, mas dá pra contornar a situação. Dá, dependendo, dá pra fazer alguma coisa. Tá bom, Felipe, muito obrigada. Convida de novo o pessoal aí pra fazer a oficina. Obrigado. O pessoal quiser participar da oficina, começa na segunda-feira, agora logo dia 30, depois do campeonato, da primeira etapa do Amazonense, e vai até dia 7, no próximo domingo. E o campeonato é dia 30 agora, né? Dia 30 agora no sábado. No sábado. Vai ser no Lago do Tarumã. Vai ser no Lago do Tarumã. Eu ia perguntar, onde é que vai ser, né? Vai ser lá no Lago do Tarumã, a partir de que horas? Começa 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. E quem tem curiosidade, não pratica o esporte, mas quer assistir o pessoal caindo lá, né, pode ir. Quem quiser ver o pessoal que fica na prancha, que vai ganhar, também pode ir. E é uma super estrutura, né, Felipe? É uma estrutura bem... Eu acho que eu já fiz uma matéria, viu, Ivan, no Lago do Tarumã. Tem DJ, tem um monte de coisa, é bem legal. A gente tenta interagir o público o tempo inteiro. Então, 8 horas começam as categorias de base, aí já começa já com o DJ e tal, e de noite já vem a festa pra emendar com tudo o fechamento do pódio e... É uma coisa só. É uma bagunça. É uma bagunça legal, né, Felipe? É gostosa, é gostosa. Obrigada, viu, Felipe? Obrigado a vocês. E olha só, você fica aí comigo. Enquanto o Felipe vai ficando aqui também, acompanhando o estúdio aqui, são 11 horas e 40 minutos, a gente vai falar de mais esporte. Eu vou falar com o Tanhão Sá, que é o diretor ali do futebol e que vai trazer pra gente aí esse campeonato do futebol. Olha, diretor administrativo da Federação Amazonense de Futebol. Obrigada, Vivo. Aí ele vai conversar com a gente, que também vai ter campeonato de futebol. E é, Tanhão, bom dia. Bom dia. Nós estamos promovendo em Manaus 29, 30 e 31, né, amanhã, sábado e domingo, a partir das 5 da tarde, a 2ª Copa Brasil de Futebol, com presença dos melhores do mundo, né, incluindo o nosso melhor atleta do mundo, que é o Guigui Perrone, que é um atleta aqui do Amazonas, que é oriundo lá, do município de Maués. Então a gente convida toda a cidade a participar amanhã, a partir das 5 da tarde, pra prestigiar os melhores atletas do mundo que estarão participando lá conosco. Nos 3 dias vai ser as 5 da tarde? É, na sexta e sábado, a partir das 17 horas, e no domingo, a partir das 10 horas da manhã. De que horas? 10 horas da manhã no domingo. 10 horas da manhã no domingo. Isso. Como é que é a premiação? Vamos dar um sopro aqui, que diz que parece que são 20 mil reais. Isso, é uma premiação expressiva, né, onde... Bem expressiva. Bem expressiva. Justamente por conta dessa premiação, nós estamos conseguindo trazer atletas do mundo inteiro pra esse evento aqui no Amazonas. E como é que tá aí as inscrições? A pessoa já se inscreveu, já acabou, já recebou? Já tá tudo esgotado. São 28 duplas, né, que vão participar desse evento. Duplas até do Paraguai, duplas do Rio de Janeiro, do Nordeste, em peso, estão participando, né. Nós temos, então, nós abrimos 28 inscrições e esgotaram em apenas um dia. Que legal, né? Show de bola. Você também já fez vutevôlei? A gente pratica, a gente brinca. As feras são lá, as feras são todos ali do município de Maués, que são os irmãos Perrone, né, que os caras impõem respeito no mundo. Eles praticam futevôlei com o senador Romário, com o Renato Gaúcho, Cristiano Ronaldo, o Guigui já joga com o Cristiano Ronaldo. O Romário, ele é uma coisa assim, o Romário, ele tá se saindo bem, eu acho que o Romário ele nasceu como uma estrela, né. O Romário saiu muito bem competindo ali no futevôlei, né, ele chegou a competir com o futevôlei também, também saiu muito bem, também tá se saindo bem com o, se saindo bem como senador também, tá bem participativo. Ele sempre foi meio polêmico, ele tá usando essa polêmica dele aí lá no Congresso. Aqui é uma matéria, viu gente, que saiu especial hoje no jornal, no nosso jornal Amazonas em Tempo, pra você conferir aí como é que vai ser essa competição, Copa Brasil de futevôlei agita Manaus, literalmente agita aí, viu. E a gente tá trazendo pra você, quem quiser mais informações, pode comprar o jornal, se ainda der tempo, se não, pode acessar o portal no, 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 eu já sei, eu tô falando que pode acessar o portal com a impressão digital, com o jornal digital do Amazonas em Tempo. E tá aqui a coluna, a coluna pode, viu minha gente. Pode acompanhar aí, pra poder saber como é que vai ser, horário e tudo. Aqui, a gente conversando aqui com o Felipe, com o Felipe Miyamoto, ele disse que aqui no Amazonas é praticamente o segundo, né, estado aí que mais tem adeptos de Wake Bird. Como é que tá o futevôlei com os amazonenses? Eles estão participando? Tem amazonenses que vêm do interior, dos municípios do interior? Como é que tá essa adesão? Nós temos os melhores do mundo. É o Guigui, apesar de não ter ganho mundial no ano passado, ele continua sendo considerado o melhor do mundo. Eles são os irmãos Perrone, Guigui Perrone, Davi e Preto. São referências no mundo inteiro. Onde chega, impõe respeito, chega pra fazer suas apresentações, praticar o seu esporte e mostrar que, realmente, o Amazonas é o número um nessa modalidade. Dessas inscrições que você acompanhou, tinha alguém do interior vindo participar ou não? Todo mundo é só daqui da capital. Do interior vêm outros atletas também participarem. Nós temos 28 duplas que vão participar desse evento e nós teremos 6 duplas aqui do Amazonas que vão participar. Agora, deixa eu lhe perguntar, você como diretor aí da Federação Amazonense de Futevôlei, como é que está as quadras de areia do esporte aqui na cidade? Só tem na Ponta Negra ou a pessoa que quer praticar pode encontrar quadras de areia em outro lugar? Não, não. A Federação Amazonense, na sua nova diretoria de 2015, nós resolvemos estruturar várias arenas por toda a área periférica de Manaus. Nós fizemos, no mês passado, um evento no Nova Cidade, onde tiveram 32 duplas na categoria iniciante. Nós vamos agora, no dia 20 de junho, mais um evento na periferia. Nós vamos para o Canaranas, nós vamos estruturar as arenas do Armando Mendes, estamos estruturando a arena do Conjunto Japim. Então, a Federação está ampliando cada vez mais. Na sua nova gestão aqui, como eu já frisei, nós vamos aumentar mais os números de arenas em Manaus. Existe alguma programação, e é importante a gente dizer isso, porque o esporte salva. O esporte, como eu estava dizendo agora ali com o Felipe também conversando, tem outros lugares que podem até ter briga, mas esporte não tem que ter briga não. Esporte tem que ter paz, tranquilidade, disciplina. Existe alguma programação da Federação Amazonense para fazer um trabalho com os jovens, um trabalho para chamar os jovens à prática desse esporte? Nós temos bastante escolinhas pelos bairros, escolinhas que são totalmente grátis, que são professores que tomam a iniciativa de pegar e montar suas escolinhas, trazerem as crianças para tirar da rua, da marginalidade, e assim não correr o risco para migrar para o ilícito, enfim. Isso é extremamente importante, viu minha gente? É importante que os pais, e a gente está conversando aqui com o pessoal que está em casa agora, fazendo o almoço, preparando a garotada para mandar para a escola, e já esperando a criançada que vai chegar da manhã aí, viu? Procurem, procurem o local onde tenha o esporte, procurem o local onde o pessoal está aí querendo ensinar, onde tem professores de boa vontade, tentando educar essas crianças também. A gente sabe que hoje, não é isso, Tonhão? A responsabilidade da educação não é só do pai e da mãe, é do professor também, né? Ah, com certeza. Nós temos vários profissionais de educação física dentro da federação que fazem esse trabalho social de praticar o esporte, trazendo as crianças e dar suas aulas inteiramente grátis. Ok. Faça de novo o convite, por favor. Vamos lá, gente. Eu quero convidar toda a sociedade amazonense que a partir de amanhã, sexta-feira, às 17 horas, estejam presentes para a cerimônia de apresentação que nós vamos fazer lá, dando início a essa segunda Copa Brasil de Futebol, né? Então, uma premiação de 20 mil reais, vocês vão ver lá atletas de altíssimo nível nesses três dias na Ponta Negra. Então, é importante porque o pessoal participa aí e já começa a admirar o pessoal que sabe, vai querer se espelhar. Obrigada, Tonhão. Show de bola. Obrigado a você. Boa sorte lá na competição. Obrigadão. Olha só, você que está acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 47 minutos. Tem gente que está perguntando, mas cadê a comunidade de hoje? Hein? Cadê o que está acontecendo? Eu não falei ainda com ninguém da comunidade, não vi nada da comunidade? Vai ver agora, porque o nosso repórter Fred Rocha foi lá no Monte das Oliveiras, onde a reclamação é essa. Está aqui ele, olha. Estamos ao vivo com o Fred Rocha, lá no Monte das Oliveiras. Fred, que rua? Isso é uma rua mesmo ou é uma fazenda? O que está acontecendo aí que eu estou vendo que não tem calçada, não tem asfalto, não tem nada aí, né, Fred? Bom dia. Bom dia, Marcela Esmalha. Olha, isso mesmo, parece uma rua, mas pelo que a gente pode ver aqui, parece que a gente está até na zona rural aqui da capital. Olha, nós estamos precisamente na rua Louro Gamela, no Monte das Oliveiras, zona norte aqui da capital. Falta tudo por aqui, Marcela Esmalha. Infraestrutura da rua, não preciso nem falar que as imagens já falam por si só. Agora não tem eletricidade, não tem água encanada e os moradores têm sofrido muito com essa situação, mas tudo isso você vai acompanhar daqui a pouco, logo depois do intervalo.